Oi Luiz Carlos, tudo bem pessoal do Raízes da Vaz? Estou aqui com o Luiz Nascimento da Globo E aí Luiz Carlos, tudo bom? Brigadão cara, você já marcou gol por mim Já deu assistência por mim, abração Antônio Quintal, jornalista Luiz Carlos, o Pedro Luiz da Vardia Um abraço meu amigo Alberto Miranda Colaborador do Museu da Portuguesa E eu sou Cristiano Fukuyama, né? Podia me apresentar também, mas um abraço Luiz Raízes da Vaz, um abraço pra todos aí o pessoal E a portuguesa nasceu da Vaz De cinco times drusitanos Um pouquinho aqui da história O presidente aí quer voltar às origens